Mais um jogo de campeonato paranaense, vocês sabem, 10 fatos sobre Atlético e Cascaviel, um jogo que eu tô muito na expectativa por dois pontos, óbvio pela presença da torcida e como o time vai reagir em relação à presença da torcida, a gente vai falar sobre isso e também sobre a rotação do Juan Carlos Osório. O que o nosso treinador vai aprontar? Um mistério a cada jogo, uma nova escalação a cada jogo e a gente acaba ficando perdido. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e lá na KTO utilizar o código 3 pontos e óbvio, lá por volta de 5 da tarde, 5 e meia, a gente tá começando a live do jogo de Atlético e Cascaviel, espero vocês pra que a gente possa fazer toda nossa resenha. Quem não for na Arena Baixada e quem for na Arena Baixada pode sintonizar aqui no canal 3 pontos que 2 horas, 2 horas e meia antes do jogo e até o pós-jogo a gente vai tá trocando muita ideia, beleza? Não vamos perder o tempo não, vamos pros fatos logo, porque eu acho que tem temas interessantes pra gente bater. Número 1, ter a bola só não basta. O furacão precisa ter a bola e jogar com coragem. Eu acho que foi isso que diferenciou o jogo do Atlético contra o PSTC dos outros jogos. Acho que o Atlético fez seu melhor jogo na temporada porque ele agrediu o tempo inteiro, porque ele foi corajoso pra tá sempre deixando o jogo quente. Ele não deixou em nenhum momento o jogo esfriar. Desde que o Osório chegou, ele falou que quer ter a bola e eu acho isso demais. Eu acho que tem que ser uma meta do Atlético mesmo, principalmente contra times mais fracos. Ser protagonista, ter a bola, atacar, construir jogada o tempo inteiro, mas pra isso precisa ter coragem, precisa arriscar. O próprio Julimar, cara, acho que é um bom exemplo disso. Um jogador que cada vez menos é burocrático, jogador que vai pra cima, busca jogada individual. Então assim, a coragem é fundamental pra quem quer ter a bola. Posse de bola sem coragem é um jogo mudorrento, é um jogo que a gente não quer ver o Atlético tendo. A gente já viu em outros momentos essa combinação e a gente viu que não dá nada certo, beleza? Número 2. O Atlético precisa se acostumar a jogar com o torcido. Não sei se hoje a gente vai ter 20, 25, 30 mil torcedores na área da Baixada, mas a torcida do Atlético nas últimas temporadas, ela vem sendo sempre uma torcida que apoia muito e acho que essa característica, o torcedor ele não vai perder, mas uma torcida de um grau de exigência maior. Isso não é segredo pra ninguém. Não é fácil agradar a torcida do Atlético, não é simples agradar a torcida do Atlético. Então, pro jogador que tá chegando agora, pro time que tá sendo montado agora, é importante saber lidar com esse contexto que em muitos momentos é um contexto difícil. O torcedor do Atlético em alguns momentos, ele bota um nível de exigência alto e não vai ser qualquer coisa que vai satisfazer o torcedor do Atlético, isso é muito bom. Não é em tom de crítica, mas eu acho que os jogadores, eles precisam saber lidar com essa cobrança o mais rápido possível e pra isso nada melhor do que uma arena da Baixada cheia. Número 3. Está acabando o tempo pro Osório fazer teste. Se eu não me engano, a gente já tá indo pra sétima rodada da primeira fase de Campeonato Paranaense. Eu duvido que os testes de Danielzinho, Babi, Jader, esses moleque todos, vão continuar no mata-mata. Até porque se o Atlético for eliminado, cara, vai ser uma crise absurda. Então, assim, acho que é importante o Osório começar da sequência pra Zappelli, pra Christian, pra Canóbel, pra Kuedi, enfim. Mas eu acho importante ele também ir fazendo aos poucos esses testes finais. Por exemplo, até agora a gente não viu o Andrei. A gente vai ver o Andrei? Será que o Beleza não merece mais minutos? Será que o Jader não merece mais minutos? Então, assim, acho que o Osório precisa ficar ligado nesse sentido. 4. Gamarra e Maestriani são potenciais ídolos da torcida do Atlético. E por que eu falo isso? Porque são jogadores que a gente vai ter esse primeiro contato agora. O Maestriani vai ter o primeiro jogo com torcida. O Gamarra, se eu não me engano, já esteve em outro jogo com torcida, mas quando ainda era um público limitado. agora vai estar ali realmente com a torcida total, né? A torcida sem nenhuma restrição. E acho que até esse perfil zagueiro, general e o perfil matador do Maestriani, de alguma forma já cativam o torcedor do Atlético. Então, por exemplo, se a gente sair do jogo com uma partidaça do Gamarra e um gol do Maestriani, já começa a construir uma relação ali que pode ser muito benéfico para também ajudar o time ter a torcida ao seu lado. Eu acho que o Atlético, de alguma maneira, ele tem que ter isso na cabeça. Quanto mais a torcida estiver ao lado dele, melhor. Beleza? Número 5. O Atlético precisa aprender a jogar sem o Fernandinho. Você precisa aprender a jogar com torcida, precisa aprender a jogar sem o Fernandinho. A gente lembra na temporada passada os momentos que o Fernandinho não estava presente como o Atlético sofreu, como o Atlético teve dificuldade. é um cara que faz o Atlético ter o jogo muito mais eficiente. Sem o Fernandinho, tudo parece estar muito mais difícil. Até mesmo chegar o gol adversário, porque no último jogo, por exemplo, o gol do Maestriani começa de uma bola longa do Fernandinho. Aquela chance que o Pablo perde depois do cruzamento do Coelho é de uma bola longa do Fernandinho. Então, assim, mesmo não estando na sua melhor fase técnica, mesmo não estando na sua melhor fase física, o Fernandinho ainda é um diferencial para o Atlético. O Fernandinho ainda é um jogador tecnicamente muito acima. E acho que precisa ser tratado como? Número 6. Esse cara, cada vez que eu vejo o jogo do Atlético, ele está me conquistando mais, porque eu acho que ele é muito importante para o esquema do Osório. E eu estou falando do Vinícius Cauê. O Vinícius Cauê não é aquele lateral espetacular de ultrapassagem, de chegada na frente, que a gente gosta de ver. Ele é um lateral construtor, defensivamente ok, tem alguns problemas, mas também tem algumas qualidades. Mas ele é muito bom no passe, cara. E é o que eu sempre falo para vocês de botar na balança. A balança do Vinícius Cauê, ela pesa muito mais forte quando a gente bota o passe em questão. E o que o Osório, ele quer ter? Quer ter a bola, quer valorizar a posse de bola, quer estar sempre quebrando linha, quer estar sempre tendo controle do jogo. Então eu vejo um match muito forte da proposta do Osório em relação ao que o Vinícius Cauê entrega para a equipe. Beleza, pessoal? Acabei perdendo aqui um segundo. Número 7, Julimar, o jogador que mais merece sequência nesse estadual. Momento de crescimento, fisicamente muito bem, tecnicamente ajudando a equipe, contribuindo com a equipe, fez seu último jogo, um jogo quase que perfeito, criando oportunidades, fazendo gol, dando assistência. Então assim, acho que seria um pecado tirar o Julimar do time titular. Acho que de alguma maneira, parece que o Osório já está conquistado pelo Julimar, mas eu prefiro ver o Julimar tendo minutagem, tendo sequência, mesmo se começar no banco de reservas, entrar ali para o segundo tempo, para continuar desabrochando, continuar melhorando seu jogo, continuar lutando pelo seu espaço, que é algo que parece que o Julimar está fazendo muito bem nesse início de temporada. Número 8, se o Canobi conseguir ser o cara do Atlético no campeonato estadual, vai naturalmente fazer uma grande temporada. Por quê? Porque o Canobi, ele não é um jogador de espaço curto, muito pelo contrário, tiveram algumas duas, três bolas contra o PSTC, pelo PSTC estar jogando em bloco baixo, o Canobi vinha para o drible, tirava um, tirava dois, e acabava saindo com a bola, acabava adiantando muito a bola. O Canobi não é um jogador de espaço curto. Então, quando você vai jogar contra defesas que oferecem menos espaço, e mesmo assim o Canobi consegue brilhar, é que o jogo dele está evoluindo. Em jogos de transição, laica, 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 de campeonato brasileiro, é natural, o Canobi vai ter mais espaço correr, o Canobi vai ter mais espaço para transicionar, o Canobi vai ter mais espaço para fazer o jogo dele. Mas eu quero que o jogo do Canobi aconteça cada vez mais com menos espaço, que aí eu vou sentir que o Canobi vai estar evoluindo como um todo. Número 9, o Pablo pode render mais jogando junto com o Maestriani do que sendo esse Camisa 9. Não tem nem muito o que desenvolver. Está muito claro que o Pablo, como Camisa 9, está cada vez pior. Se o Pablo conseguir jogar com esse Camisa 9, junto com esse Camisa 9, flutuando por trás, sendo um meio atacante, um segundo atacante ali, acho que todo mundo vai beneficiar. É para falar do Maestriani, que ultimamente vem sendo um jogador que a gente vem falando bastante mesmo. Gol atrai gol, né? Acho que para o artilheiro, quanto mais ele faz gol, quanto mais ele entrega gol, eu acho que de alguma maneira chama gol, chama confiança, chama moral, chama essa construção junto à torcida do Atlético. Então, o que eu mais torço é para que nesse jogo contra o Cascavel também tenha gol do Maestriani, também tenha muitos gols do Atlético, mas o golzinho do Maestriani não pode faltar, principalmente nesse início de construção de um Atlético que passa muito pelo Maestriani. Beleza, meu pessoal? Então é isso, 10 fatos sobre Atlético e Cascavel. Daqui a pouco a gente está começando a live. Até lá, bastante conteúdo. Tamo junto. É nóis.